Música Então, o humano sozinho a enfrentar o sol Assim, o líder, o esforço e o espírito do meio Fulgante, virou! Música Aí, mim, outro fã, tenta-jo a crescer Música 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 Aí, mim, outro fã, tenta-jo a crescer Música 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 Ele é só um inferno de testa A dia e a dia A dia e a dia A dia e a dia